bichos, saia coisas terríveis ao ponto da Bíblia dizer que ele pegava caco de telha pra tirar os verme, os verme que tinham nele, estado miserável, estado desprezível, eu me lembro no ano de 2016, meu irmão, eu estava trabalhando de carteira assinada, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo correndo muito bem, mas do nada, fui acender uma espiriteira, um galão quase cheio do meu lado, explodiu e tudo veio na minha direção, 70% do meu corpo foi queimado com álcool de pôr de gasolina, pra mostrar pro irmão que o negócio foi tão tremendo, foi tão miraculoso, foi tão, foi prova de Deus, que eu fiquei só dois meses em Cuba, no hospital HPS, entre a vida e entre a morte, minha esposa saia aqui do parque dos, aqui da Santa Rosa até lá que pega dois olhos, se não me engano, e chegando lá o médico olhava e dizia, o estado é grave, o estado é crítico, eu não sei se passa dessa noite, meu moço, não quero enganar a família aqui, mas o estado desse personagem aqui, que a princípio falava que foi algo de pôr de gasolina, tá em coma?